A Dílio travou a criança, que trouxe no peito, aí cruziou, cruziou, aí de trevela, aí Nunes, cheio de perucos, aí. Vá, rapaz, vá, vá, se for falar, vá. Oi, Didi, tudo bem, será? Opa, meu amor, o do cardeal, como é que é? Alegria do jabá. Ô, Dakar, rapaz, basta de educação, não fala com ninguém, não, rapaz. Será que ele ganhou na loteria, é? Não, acho que fizeram a judiaria com ele, na hora que ele estava com medo, Dakar e o jabá, ligaram o ventilador. Nada disso, não. Ele está querendo é gozar com a nossa cara. É, ele está querendo testar a nossa curiosidade. Hum, eu, hein? Se tem uma coisa que eu nunca tive na minha vida, foi essa tal de cumplicidade. Que cumplicidade? Isso é idiota. Eu quero morrer preto, eu nunca tive cumplicidade sobre alguma coisa dos outros. Cumplicidade, quem fala em cumplicidade? Curiosidade é diferente. Pois é. Curiosidade, subiu aqui, pegou aquele bilhete lá em cima, sabe pra quê? Pra gente ficar aqui, desconfiando o que é que tem lá, e de repente a gente subir, pra ir ler o que tem escrito lá. Amanhã não. Nós vamos esperar ele chegar aqui agora, pra ele ficar com aquela cara de bobo, perto da gente, e vai mostrar pra ele que nós não somos tão bobo assim, não. Não tão curiosos assim. Também? Lá lê o bilhete. Bicho, depender de mim, o Paraíba vai morrer com aquele peito branco de cardeal dele, todo vermelhado, que eu, eu nunca tive cumplicidade, não vou ter agora. Ô, Otávio, também não. Eu quero saber de... Também? Atenção, essa escada só aguenta uma pessoa. Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Obrigado.